Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. É um prazer imenso saber que você acompanha o nosso trabalho. Eu estou aqui nesse momento, gente, em frente à casa do Sr. Francivaldo, que é o pai de quatro filhos. Hoje a minha conversa é diretamente com ele. Venho trazer uma proposta que vocês colocaram à nossa disposição. Elisir, o que proposta é essa? Um dia de príncipe para o Sr. Francivaldo. Um dia de cuidados aí com a beleza, para levantar a autoestima, para melhorar a vida dele em todos os aspectos. Vocês sabem que quando a gente chega na casa de uma família, nós cuidamos de muitas áreas. Não somente na área material, na área psicológica, mas também a área da beleza, a área da autoestima é uma coisa muito, mas muito importante. Muito obrigado por vocês terem sugerido isso. Estou aqui atendendo aos vossos pedidos. O Sr. Francivaldo está ali, lavando louça. Vou estar conversando com ele agora, nesse momento. E aí, será que ele vai aceitar? O que ele vai achar da ideia? Será que ele vai estranhar? Vai se chatear? Não sei. Vamos conferir isso a partir de agora. Eu já estou imaginando na loja, comprando roupa, comprando sapato, no salão de beleza, cortando o cabelo, fazendo a barba e por aí vai. Vamos nos aproximar aqui, nesse momento, para a gente trazer essa proposta. O Sr. Francivaldo. O Sr. Francivaldo está aqui na pega, nas loucinhas dele. Pode ficar à vontade aí. Já, já eu quero conversar com o senhor, tá bom? Beleza. Beleza. E esse mamão? Mamão, eu tirei ele agora, né? Está gostoso. É? O Sr. gosta assim, né? Eu gosto muito. O Sr. não gosta de ir com leite, farinha, não, essas coisas, não? Eu não posso tomar leite. Por quê? Eu tenho na diarreta. É mesmo? Poxa, eu não sabia, não. Nem manteiga, eu não posso comer. Nem manteiga, nem leite. Pois, quando tem leite, eu não posso comer, não. Tá certo. Cadê a galerinha? Está brincando, o vizinho? Está brincando, porque ela é na casa do vizinho. Ah, está só o senhor aqui, né? Só eu. Pronto. O senhor gosta de mamão assim, né? Eu é. De vez, é? Tira um pedacinho para mim, para ver se é bom. Deixa eu botar aqui. O senhor tira um pedacinho para mim, viu? Dá aqui um pouquinho dessa água aqui. O senhor corta um pedacinho para mim dele? Por favor. Por favor. Se jogar bem a semente, vai acabar nascendo, né? Nasce, não nasce? Foi. 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 Rapaz, o mamão. Deixa eu ver aí. Ele é daqui desse pé aqui, ó. Ele é daqui desse pé? É. Rapaz, não está molinho. Está duro. Só um pouco, né? Mas ele é bem docinho, cara. Quando eu vim para cá, eu ia ficar lá para não cortar o pé de mamão. Não, isso aí é vitamina. Mas o senhor não cortou, não? Não, deixei. Bacana. Quando ele tiver uma batalha, eu tenho um liquidificador para o açúcar. Mamão com leite de açúcar, meu Deus do céu. É maravilhoso, né? Eu também posso comer leite. Se não... Eu acho que eu trabalhei muito na fazenda, de primeiro, quando eu ia para o Raul, o primeiro leite eu tomava. É mesmo? Acho que aquilo não era proibido, aí foi desgastado, né? Ah, entendi. O leite não era tratado. E aí, Maurício? Beleza? Dá um legal aqui pro pessoal. Jóia, pai. Quer letra, irmão? Eu tenho aqui na frente. Quer uma mão? Não, pera. Come. Só tem como dar uma pausa rapidinho? Pra gente conversar um assunto aqui muito importante. Ou o pessoal do canal que pediu pra eu vir aqui. Pode sentar aqui no sofá? Na nossa área externa, né? Que a gente criou. E aí, como é que o senhor tá? Tudo jóia? Tudo beleza? Tudo beleza. Tudo tranquilo, filho? Tudo tranquilo. Tudo na paz. Seu Francivaldo, o pessoal me mandou hoje aqui pra oferecer uma proposta pro senhor. Não sei se o senhor vai aceitar, se o senhor vai chatear comigo, não sei o que que é. Eu espero que não. Deixa eu lhe falar, cara. Primeira pergunta. O senhor sabe que é um dia de príncipe? Sei não. O senhor não sabe, não? Não passa nada pela sua cabeça. Pensa, pensa, pensa. O que que é dia de príncipe? Vai, pensa. O dia de príncipe é cortar o cabelo e fazer a barba. É mesmo? Quem foi que disse pro senhor? Passou pela minha cabeça agora ainda. Foi? Dia de príncipe é cortar o cabelo e fazer a barba. Se eu disser pro senhor que o dia de príncipe é muito além disso, é fazer, na verdade, uma transformação, uma pequena transformação no visual pra levantar a autoestima. O senhor quer ficar mais bonito? Quero. Eita, rapaz. Ficar mais bonito. O senhor quer dar um, que nem o pessoal fala, um tapa no visual, dar uma organizada. É. O senhor sente falta disso, dos cuidados, ou não? Sempre. É mesmo, cara. O senhor acha que der mais uma arrumadinha, você vai ficar mais feliz. De verdade? Pois é, o pessoal tava vendo, né? A gente sempre faz no canal essas coisas, viu, seu Francivaldo? Não tô falando aqui nada pra ofender o senhor, não. Nem dizer assim, ó, meu Deus, seu Francivaldo tá horrível. Não, não é isso, não, tá bom? Não pensa isso, não. É porque a gente sempre promove essas coisas. E aí o pessoal, eu fiz uma enquete, o pessoal gostou muito e eles disseram, eles disseram, faz um dia de príncipe com o seu Francivaldo que ele merece e tal. Aí a gente veio propor isso pro senhor. O dia de príncipe, seu Francivaldo, ele consiste em levar o senhor na loja, comprar roupa, comprar sapato. Cara, dá o grau. Deixar o senhor um gatinho mesmo, hein? Pensou? Rapaz do céu. E aí, o que o senhor acha disso tudo? Eu acho que é bom, vai ser bom. O senhor aceita? Eu aceito. O senhor não tá sendo forçado, não? Não. Não, jamais. Rapaz. Pois pronto, o pessoal aí do canal já tem a resposta do seu Francivaldo. E a gente vai só marcar o dia. Eu acredito que já essa semana que vem o senhor tem disponibilidade. Qualquer momento que eu chegar aqui o senhor vai? Vou. De certeza mesmo. De certeza. Pronto. O que o senhor tá mais ansioso pra fazer de transformação, senhor? O que o senhor acha que tem que ser feito primeiro? Vou dar o visual aqui. O que o senhor acha que nós pintarmos a cabelo do senhor de louro? Ah, não. Eita, pá. Não invento um negócio desse, não. Pintar de louro ou de vermelho. Brincadeira, viu? Então é a barba. É. Tirar a barba ou fazer um desenho? Tirar. Deixar tudo limpo? E por que o senhor não faz aqueles desenhos bonitos assim que o pessoal faz? Ficar a banhar aqui, ó. É. Não sei como é que fala. Deixa eu mostrar a minha aqui pro pessoal. Gente, o pessoal, eles ficam brincando comigo, né? Disseram que eu tirei a barba. Que barba, mano? Que são pequenos pelos que se formam aqui nessa região. Então, quem tem barba realmente é o senhor. Barba cheia, né, cara? Que o pessoal fala. Então tá. Depois aí, então o mais urgente seria cabelo e barba. Certo? Beleza. E as unhas? Topa fazer? Topo. Topa? Beleza. Limpeza de pele. Dá pra fazer um monte de coisa. Viu? Tranquilo. Mas será que o senhor vai ficar com vergonha? Acho que não. Não. De boa, de boa, de boa. Rapaz, que transformação vai ser, hein, seu Francisco? Meu Deus do céu. Oi! Chegou de repente, tudo bem? Maria Gabriela, eu tava aqui conversando com o teu pai sobre o dia de príncipe. Tu acha que ele tá precisando? Uhum. Tá? Vai ficar mais bonito? Então, pronto. Tu aprova. Opa, aqui ela tá vendo, hein, seu Francisco? Ela gostou da ideia. Cadê a galerinha? Tem dois minutos e o outro tá na casa do Tato Né. Ah, a Maju tá aí e os meninos tão soltando pipa, né? Tá sério. Tudo bem com você? Tudo bem com eles também? Beleza. Então, seu Francisco, voltando aqui ao nosso assunto. Tá de boa, então? Tá aceito o convite? Aceito mesmo? O senhor vai encarar esse desafio mesmo, de verdade? Então, pronto. Essa semana, galera, a qualquer momento, a gente chega aí, viu, seu Francisco? E a gente vai levar o senhor pra... O senhor vai ficar irreconhecível. A Maria Gabriela vai olhar assim pra ele. Meu Deus, cadê meu pai? Né? Vai vir outro homem. Transformado. Certinho, filho? Certo. Tudo ótimo. Então tá beleza. E aí, tá pronto? Eu tô pronto e aceito qualquer desafio. É mesmo? Rapaz... Eu acho que se não fosse você sentar aqui, eu acho que eu não sei como era que eu tava hoje. Sorte que botaram o pessoal aqui. Botaram... Deus botou... Botei esses dois homens no meu caminho. O senhor é grato pela nossa chegada na vida de vocês? Demais, hein? Demais. Eu não tenho nem como falar pra agradecer aqui. Eu sou grato demais com vocês. Amém. Que maravilha. Isso me deram uma força muito grande mesmo. Muito grande mesmo. Só você chegar aqui e ver... Um dia que eu tava pra banaculá, que eu se joelho inchado. Quase não dava conta de andar. Aí eu... Eu não sei que... Aquele dia lá foi uma... Eu fiquei agradecido mesmo naquele dia que nós se conhecemos. E graças a Deus se tornamos um grande amigo. Que massa. Fico feliz, viu? Fico feliz demais. Muito obrigado pelo reconhecimento. Isso aí, galera, que o senhor Francisco Alton tá falando é reconhecimento, gratidão, né? Por tudo que a gente tem feito aqui na... Na vida, na casa de vocês. E é só o começo. E agradecer ao Elton também. Que o Elton é... É guerreiro, né? Guerreiro. Acho que mil é pouco pra eles. É, exatamente. A galera que trabalha com isso é guerreiro. Não só o nosso canal, mas como todos os outros canais. Então, pronto. Tá aceito o desafio, né? Então, beleza. Já vou passar aqui pra moça. Anotar direitinho, né? Cabelo louro, unha vermelha, né? Como é que é? Cabelo louro. Brincadeira. Vai ser um negócio legal. Beleza, filho? Então, tá bom. O que o pessoal pode esperar do senhor? Um homem... O que pode esperar é que eu vou mudar mais. Eu vou mudar um bocado de coisa ainda. É? Eu tenho quatro crianças pra me cuidar. Praticamente eu sozinho. Sim. Praticamente não. É eu e você. Estão dando muita força pra mim. É me ajudar a criar meus meninos. E aí eu só tenho que ter força, né? Tem que continuar forte na luta. E é isso aí. Valeu, filho. Obrigado por ter aceito o convite. Eu já sabia que isso ia aceitar, viu? Porque eu tenho certeza que vai ser uma coisa maravilhosa na sua vida. Valeu! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.